A mensagem do Washington, Neto, sublime. Neste momento tão sublime, esse aniversário de 80 anos, eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus, que ela tenha muita saúde e que não fosse o início, mas que ela almeja todos os seus filhos, que nós somos sobrinhos, que todos nos prestigiaram esse aniversário. Tão legal, tão sublime, e reunir a família com o início de seis séculos. Eu quero dar uma mensagem, uma pessoa maravilhosa, uma filha, minha tia, vó, tudo misturado. Uma pessoa que sempre recebeu bem quando eu fui para o Rio de Janeiro. Quem me apresentou no Rio de Janeiro foi minha filha. Lembro das minhas férias, que eu ia passar lá com o Alexandre, o Ivaldo e os filhos todos. Tia, posso desejar para a senhora que eu queria prever umas três filhas firmeiras no mundo. Tudo bom, felicidades. 150 anos tá bom, eu acho que é o ideal, seria o ideal.